Cerca de 27% das empresas abertas no país passam por dificuldades e fecham as portas antes de completar um ano. Para reverter esse quadro, foi lançada uma cartilha com orientações de como pagar contas, evitar falência e recuperar investimentos. A fisioterapeuta Regina é dona de um spa em Brasília. Ela conta que o primeiro ano de vida do seu negócio foi complicado. Mas hoje, três anos depois, a empresa cresceu, emprega oito pessoas e custeia todas as despesas e dá lucro. O mercado muda o tempo todo. Você tem que estar atenado, tem que estar atualizado, porque ainda que você não preste esses serviços, ainda que você não tenha os produtos que está se falando na mídia, é necessário que você entenda daquele assunto. Segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas Sebrae, o Brasil possui hoje cerca de 6 milhões de microempresas e empresas de pequeno porte, como a de Regina, o que corresponde a 97% de todas as existentes no país. As microempresas empregam 52% dos trabalhadores urbanos, com 13 milhões de empregos com carteira assinada e geram 20% do PIB nacional. Mas o maior desafio delas é se manter no mercado. De acordo com o Sebrae, 27% das empresas constituídas no país fecham as portas no primeiro ano de vida, fator atribuído, entre outras razões, a falta de planejamento e conhecimento do segmento a ser administrado. Para reduzir o número de negócios que fecham as portas no primeiro ano de vida, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior lançou a cartilha guia de sobrevivência para médias e pequenas empresas. O material traz dicas de planejamento, saúde financeira, crise e recuperação judicial para a empresa em dificuldade. Ao você adotar esses procedimentos, você estanca aquele processo de falência da empresa. Então, a partir dali, você vai ter um período que vai te permitir que você faça essa recuperação. Então, você vai poder pagar isso em até 36 meses, com juros de 1% ao ano, com 6 meses de carência. Enfim, isso tudo dá um fôlego adicional para que a empresa possa se recuperar. Então, você vai ter um fôlego adicional para que a empresa possa se recuperar.